Todos os dias eu vejo vários vídeos e protestos de pessoas defendendo o aborto com argumentos que podem ser destruídos dentro de poucos segundos. Como por exemplo, quando a mulher fala meu corpo, minha regra. Mas é óbvio que o bebê não faz parte do corpo da mulher, já que precisou do espermo masculino e depois de nove meses o bebê sai de dentro da mulher. Ou então, como por exemplo, quando a mulher fala sem útero, sem opinião, dizendo que homem não pode opinar sobre aborto. Mas então por que a mulher pode opinar sobre estupro, sem pena e sem opinião também? Não. Outras pessoas defendem o aborto dizendo que legalizado ou não, irão abortar do mesmo jeito. O certo é fazer isso com segurança. Então me fala, homicídio, legalizado ou não, vai acontecer do mesmo jeito. Assalto, roubo, estupro, legalizado ou não, vai acontecer do mesmo jeito. Então esse argumento é muito fraco. Ou quando falam que aquele filho pode ser um fardo na vida da mãe. Sim, várias pessoas são um fardo na minha vida. E nem por isso eu vou sair matando elas. Além de outros argumentos que podem ser destruídos rapidamente. Fora todos os efeitos colaterais que podem trazer para a mulher após ela fazer o aborto. Para evitar isso, existe remédio anticoncepcional, pílula de dia seguinte, camisinha masculina, camisinha feminina, dil, laqueadura, vasectomia, anel vaginal, implante anticoncepcional, injeção anticoncepcional, esponja contraceptiva e vários outros métodos contraceptivos. E quem defende o aborto ainda fala, ah, mas mesmo assim pode acontecer a gravidez. Mas sejamos sinceros, 99,9% do povo que defende o aborto nunca passou pela situação de usar um contraceptivo certinho e engravidar. É simplesmente falta de responsabilidade. E vamos chegar agora no maior tabu sobre aborto. Quem defende o aborto diz que o feto é simplesmente um aglomerado de células. Quem é contra o aborto fala que o feto é vida. Assim como eu. Eu, por exemplo, não me acho capaz de julgar o que é ou não um ser humano. Aliás, era assim que Hitler fazia. Ele julgava quem era ou não ser humano. E quem ele achava que não era ser humano, ele matava. Então vamos nos abster agora dessa briga. É vida ou não é? Aliás, até agora, ninguém conseguiu comprovar com certeza a partir de quantos dias o feto é considerado vida. Digamos que existe 50% de chances de ser vida e 50% de chances de ser simplesmente um aglomerado de células. E aí, você teria coragem de cometer um aborto sabendo que tem 50% de chance de estar cometendo um homicídio premeditado? É como se você pegasse uma arma e atirasse no escuro e tivesse 50% de chance de acertar ou não um inocente. Ou então é como se você estivesse simplesmente pegando uma moeda e jogando o cara ou coroa, escolhendo se aquela criança vai viver ou não. E muitos vão perguntar agora, ah, mas em caso de estupro? Bom, pra mim, o estuprador tem que ser gravemente punido. Agora, um crime não justifica o outro. Estupro é um caso isolado. E você vai ver vários feministas defendendo o aborto usando esse caso isolado. Ora, se você chegar pra um abortista e dizer, vamos fazer um trato. Se você for estuprada, você pode abortar. Se você não for estuprada, você não pode abortar. E ela não vai aceitar. Então não confunda as coisas. Você não tá lutando pelo fim do estupro. Você tá lutando pelo seu desejo de matar um bebê. Então se você ver várias pessoas protestando a favor do aborto ou algum político defendendo o aborto, chegue pra essa pessoa e fale assim, em vez de querer ajudar a matar o meu filhinho, por que você não me ajuda a criá-lo? Então se você for estupro.